Nasceu no Crato em 10 de março de 1936, filho de Elias, Calil Salomão e Júlia Boutala Salomão, iniciou seus estudos em Fortaleza, o pré-primário na Cidade da Criança, o primário no Candário Santa Lúcia, o curso ginasial no Colégio Lourenço Filho e o curso científico no Colégio São João. O doutor Elias fez o curso médico na Universidade Federal do Ceará, de 1957 a 1962. No ano seguinte, ele tornou-se o primeiro residente de clínica médica do Hospital Universitário Walter Cantillo, junto com o nosso querido doutor Pedro Mauro, que mais tarde viria também a se tornar membro dessa academia. Concluída a residência médica, foi convidado para ser professor da Faculdade de Medicina da UFC, onde ingressou na carreira docente como assistente da disciplina de Semiologia do Departamento de Medicina Clínica, onde permaneceu como professor por 40 anos. Cheviou o internato nos anos de 1965, 66 e 69, foi coordenador da disciplina de Iniciação e Exame Clínico de 1971 a 1983, quando aceitou o convite do governador Gonzaga Mota para assumir a Secretaria de Saúde do Estado. Nesse importante cargo, exerceu excepcional trabalho, justamente quando as radicais transformações se deviam fazer na estrutura funcional, com alterações profundas no sistema de saúde, e exigindo uma liderança muito especial do titular da pasta, ainda mais com a necessidade de ampliações logísticas de grande porte. De volta à universidade, reassumiu suas funções didáticas, ainda galgando a chefe do Departamento de Medicina Clínica, que ajudou a implantar e desenvolver. Além de sua vida de magistério, doutor Elias foi nomeado para o Departamento Estadual de Saúde, tornou-se membro dos mais importantes do Hospital de Saúde Mental de Mensejano, como clínico e chefe de clínica. Em 1967, foi admitido por concurso para o INAMPS, exercendo destacadas funções, no Hospital Geral de Fortaleza, como clínico, chefe do serviço de emergência e chegando a diretor interino. Extremamente dedicado ao ensino de graduação, o doutor Elias concebeu e organizou na Faculdade de Medicina os programas de internato, os programas internos de residência médica do Hospital Universitário e dos hospitais públicos do Estado, e liderou o processo de revisão curricular e de atualização pedagógica. Foi coordenador e vice-coordenador do curso de medicina e vice-diretor da Faculdade de Medicina da UFC, que voltou a ser faculdade graças à grande batalha que ele empreendeu. Ajudou a criar vários equipamentos de saúde, como o Instituto de Medicina Preventiva, Hospital Geral de Fortaleza, Hospital de Cardiologia e Epidemiologia de Mensejana, Hospital Geral César Carlos, Hospital de Saúde Mental de Mensejana, Fundação da Saúde do Estado Ceará, FUSEC, Unidades e Centro de Saúde. Foi agraciado com o título de professor emérito da UFC em 6 de julho de 2007. Recebeu o troféu sereia de ouro em 2015, com homenagem concedida pelo Grupo Verdes Mares de Comunicação, a personalidades que se destacaram na sua contribuição ao desenvolvimento do Ceará. É integrante de várias sociedades médicos-científicas e detentor de comendas nacionais e internacionais, sendo ainda patrono de artifícios públicos integrantes dos equipamentos de saúde do Estado, que eleva o seu nome. O acadêmico Elias Salomão foi empossado na Academia Excelência de Medicina em 14 de fevereiro de 1992, ocupando a cadeira 15, patroneada por Manuel Carlos Gouveia. Doutor Elias, naquela ocasião, iniciava seu discurso de pós, dizendo Sinto-me entre perplexo e feliz ao ingressar na ala dos que chegaram ao topo da nossa carreira. A perplexidade explica-se pela realização do que não imaginava e me parecia tão distante. Afinal, a Academia Excelência de Medicina, sociedade das mais nobres, sempre enalteceu a classe médica, consagrando aqueles que a alcançam. Minha felicidade é por alcançar mais uma vitória na profissão médica, a quem mais nos aproxima do homem e nos faz sentir de maneira mais profunda a sua condição. De sua união com a senhora Maria Lídia Rosa Salomão, nasceram os filhos Júlia, Giovanni, Juliana e Janine, e depois as netas Maia e Giovana. A ligação da minha família com a família do doutor Elias remonta a uns 80 anos, quando ele ainda era criança. Minha avó e sua mãe eram muito amigas. Depois, quando ele já era médico afamado no estado do Ceará, tornou-se grande amigo dos meus pais, seus colegas, Zinirto e Alice. Tive a oportunidade de ser seu aluno na década de 80 na Faculdade de Medicina e, finalmente, voltei a encontrá-lo há sete anos, quando aqui ingressei. Como o doutor Elias estava com alguma dificuldade para se locomover, me ofereci para levá-lo e trazê-lo às reuniões mensais da academia. Que prazer era ouvi-lo discorrer sobre todos os assuntos, especialmente sobre a história da medicina cearense, com sua memória prodigiosa. Nas idas e vindas da sua casa para a academia, ele me dizia que ficava constrangido, porque ele morava longe da academia, na Praia do Futuro, e o tragédio se tornava demorado. Mas, mal sabe ele, que eu achava ótimo que o percurso de ida e volta demorasse bastante, porque mais tempo eu tinha para ficar com ele e me embevecer com suas encantadoras histórias. Muito obrigado, conselheira, doutor Ricardo Menina.